e vamos nós novamente galera eu acho que agora vai dar certo e eu olhei nas configurações tá tudo tranquilo o que tem Instagram fica assim mesmo já aconteceu com dois lives que eu fiz que sumiu a pessoa e olha olha Carla aí Oi Carla querida mas agora vai sentir aceitar entrar ao vivo com o Serginho e aqui entrar ao vivo com o escadinho. Gente, que coisa que eu não estava pensando. Entra. Aqui, aceitar. Entra, se acertar. Serginho não pode participar. Dizendo que é você que não está podendo participar, Serginho. Por que será? Gente, eu nunca tenho essa oportunidade de falar com o Serginho. Quando eu tenho o Instagram que quer me ajudar, aceitei. Acho que agora foi. Agora você... Eu não estou me vendo. Vamos ver agora. Foi? Agora eu estou te vendo. Aê! Quem acredita? Já gostei dessa camiseta antiga. Como é que você está, irmão? Agora vamos lá, de forma oficial. Coisa boa te ver sempre. Te ver bem. diante desse comecinho, eu quero já te parabenizar pelo que você está fazendo pelo vôleibol brasileiro, tá? Pelas nossas origens. Para você continuar mantendo viva essa chama dos nossos ídolos do passado. Para a galera que está aqui, apaixonado por vôleibol, a molecada que está começando a jogar vôleibol agora, saber quem realmente foi os nossos ídolos, né? E quem a gente se inspirou para poder jogar vôleibol. E você está fazendo isso com maestria e hoje a gente acha que a gente é patrimônio do esporte brasileiro, mas você é patrimônio do vôleibol brasileiro, viu, meu amigo? Muito obrigado, viu, pelo que você está fazendo com todos os nossos ídolos. Eu acho que sonhar, igual você falou lá, a Fabizinha, quando entrevistou o Maurício, eu falei isso para ele e eu me emocionei no outro dia, ele participou do grande círculo. Aí está sentado o Carlão, o Fabizinha, o Marcos Freitas, aí a Fabizinha, emocionada, pergunta para ele assim, eu em 92 estava vendo você jogar, eu me inspirei em vocês para poder jogar. Aí eu lembrei de você falando a mesma coisa. E ela pergunta, quem inspirou o Maurício? Porque o cara jogou cinco Olimpíadas, eu penso que um cara que joga cinco Olimpíadas, ele tem alguma coisa diferenciada. E ele falou que a geração anterior, a de Prato, o William inspirou ele, e no dia que eu fui no Alê, uma coisa me incomodou, as pessoas ficam muito preocupadas em comparar. O fulano é melhor do que o Beltrano, essa seleção jogaria? Eu acho que cada seleção, cada atleta, tem seu tempo, seu momento, e a sua história, a sua glória de viver. O William foi prata, mas inspirou o Maurício, que foi ouro, que inspirou o Ricardinho, que foi ouro, que inspirou o Bruninho, e nós ganhamos com isso, ninguém perdeu. Então, eu acho que isso é o mais importante. O que eu acho que as pessoas precisam fazer sempre é continuar inspirando, é sair do ginásio, dar um autógrafo, tirar uma foto, sabe por quê? Eu, quando era criança, por que eu tenho muito essa simbologia da camisa? Isso, para mim, é o melhor presente do mundo, alguém que me agradava me dar uma camisa de vôlei. Porque quando eu era criança, eu comprava a camisa de vôlei, e eu ficava esperando a temporada acabar para levar para o meu ídolo assinar. A gente, por ali, era uma coisa que se tornava assim, eu tenho uma camisa autografada, tirar uma foto, é o mínimo de atenção. E hoje em dia, o que eu vejo muito, é que os atletas terminam de jogar. Se o time ganhar, ok, eles vão lá, batem aquela foto, mas se perder, todo mundo pega e vai embora. E às vezes, tem gente que está ali só para aquele momento, entendeu? Então assim, a galera reclama comigo. Eu acho engraçado que o pessoal me manda as coisas no Instagram, Marquinhos, não sei o quê. Eu falo, gente, mas não sou eu. No dia que o Brasil perdeu o jogo no pré-olímpico, eu quase apanhei lá no Maracanãzinho. O pessoal saía e brigava comigo. Falei, gente, eu vim torcer também. Então eu acho que assim, o que o Brasil precisa é igual o clube. O clube não está lá? Tipo Osasco. Osasco para mim é um time de futebol. Você vai lá, aquela vez que eu fui lá, eu fiquei assim, caraca, gente, como isso aqui cresceu da minha época. Mas por quê? Porque eles têm paixão, fissura por aquilo ali. É um amor. E o que eu acho que falta é o clube dar essa identificação. Vamos supor, você contrata uma gringa, ela vem para o seu time. Eu perguntei para o Luzomar, Luzomar, você já contou para a gringa quantas campeãs olímpicas jogaram aqui? Quantas jogadoras que começaram no teu clube? Quantos títulos o clube ganhou? Que esse clube, ele é originário do Leite Nestlé, que virou BCN Guarujá, que virou BCN Osasco. Entendeu? Tem uma história. Então eu acho que o que falta é os times da Superliga terem uma orientação. Porque se o atleta, ele não tem essa referência, ele não vai buscar. Entendeu? Entendi. Entendi. Não, isso que você falou é maravilhoso. mas eu acho que de certa forma é se perder um pouquinho as raízes, mas até por conta um pouco da desorganização do voleibol há algum tempo vem sofrendo, né? Eu acho que poderia estar um pouquinho mais organizado não só em relação à confederação, mas clubes de uma forma geral ter um pouquinho mais de união. Eu acho que isso e essa máquina que é o voleibol e esse sistema ele ia funcionar de uma forma melhor. Quando você falou nisso de identificação o clube dá pra pessoa saber de repente ah, vai ali assinar uma camisa que é importante. Eu lembro na época que eu joguei no Banesco eu aprendi muito com o Montanaro isso. A gente ganhava algum jogo de 3x0 porque normalmente aí acaba um jogo 3x0 pro atleta querendo ou não ele quer entrar pra dentro do vestiário pegar as coisas dele tomar banho e ir embora. Mas o Montanaro pedia pra que a gente fosse na grade conversar com a galera tirar foto dar um autógrafo ele obrigava a gente ir lá obrigava assim de uma maneira bacana né? Pô, vai lá que é importante não é importante só pra galera que tá assistindo mas é importante pro projeto e até quando a gente perdia até quando a gente perdia eu era um cara que eu ficava de cara feia quando eu perdia eu odiava perder mas eu arrumava algum tempo mudava a cara ali arrumava algum tempo pô, vamos lá na arquibancada tirar foto com a galera mesmo perdendo porque naquele momento era importante você ter esse contato com quem tava te assistindo passar coisa boa passar uma mensagem positiva e isso eu aprendi muito com o Montanaro de estar do lado pra mim falar assim cara essas pessoas saíram de casa pra ver a gente tem patrocinadores aqui então vamos cara eu acho que falta um pouquinho falta um pouquinho falta a gente resgatar isso mais sabe resgatar de alguma forma pra que o voleibol seja visto de uma outra maneira de uma outra seja mais valorizado sabe que eu acho que eu sinto falta dessa valorização porque é porque são poucos os clubes que estão enraizados são poucos os clubes que estão enraizados Osasco é um clube que está enraizado um projeto muito forte você pegar o Rio você pegar o Uberlândia e aí se você for contar assim nos Minas o Sada o Minas no masculino tanto no masculino quanto no feminino que é já um time de desde a década de 80 uma tradição gigantesca muito linda uma coisa que eu ia te perguntar que você está mais próximo do que eu eu gosto muito do Cruzeiro eu converso muito com todos os jogadores de lá uma coisa que eu reparo pelo menos eu reparei isso eu me perguntava sempre assim como eles conseguem dar continuidade no Serginho Caio eu te mando de volta só um instantinho gente que é não removeu a escadinha e vou chamar ele de novo agora eu vou convidar isso agora eu liguei e agora ele está aqui foi mandei novamente aqui já foi foi o Serginho entrou mandei serginho na verdade já foi o convite eu não sei se ele está conseguindo abrir o Anderson rindo tu está rindo Anderson agora eu vou agora foi olha aí está todo mundo aí foi novamente cheguei e botei novamente aqui agora veio serginho serginho por onde você anda eu não sei se ele está agora eu vou agora eu vou dar aí gente